Olá, me fala é o Tavis. Eu trago para vocês hoje o jogo Paragon. Que seja um MOBA, novo que estava saindo. Fui convidado para o beta, acho que está aberto na verdade. Está aí embaixo, beta aberto. Então vocês podem testar também. Vamos ver como é que funciona esse jogo. Herói Gideon. Não, eu quero ver ele de frente, não dá. Ok. Esse é o meu núcleo. Destrua o núcleo inimigo para vencer. Esse é o seu inibidor. E essa é a minha torre. Tem um cooldown ali na direita para eu passar o ataque. Agrodator. Estou usando o primeiro inimigo de raio de alcance. Ok. Ah, fica perto. A habilidade é disponível. Tem da causa que o Gideon segurando o ctrl esquerdo e pressionando Q. Agora Q. Eu tenho uma habilidade nova. Eu vou usar aqui. É forte. Oh, inimigo. Meio forte, já está. Eu vou usar aqui. Tem um procurando smite, né? O jeito de... Em 3D o jogo, tá? Ok. 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 Não aconha esses inibidores. Eu já estou com o primeiro. Então é esperto. Recuei S para sair do circulatório com segurança, ah, porque está me atirando em mim. Segure o ponto de esquerda e aperte R. Ah, essa é a minha especial. Muito boa! Ataque o núcleo, ok? Não é difícil. Claro, o MOBA, então... Também não é difícil. Vai lá e misturar as coisas, vai aumentar os players e... Provavelmente você vai jogar bem mais que a gente. Aumentação. Experiência. Ganhar um baúzinho. Você subir de level do seu share e subir de level do personagem. Avaliar jogadores. Existem missões, ok, legal. Estelação usada para subir o nível do seu baú. Então você vai ganhar um baú melhor com itens melhores. Avaliar jogadores. Cartas de crescimento. Não sei o que são cartas de crescimento. O progresso, né? Avaliar jogadores. Evento de culminagem concluído. Ok, então eu venho hoje com uma skin. Para participar do beta aberto. Para participar do beta aberto. Ah, aquela dia você logo ganha alguma coisa. Um baú de bronze. Três pacotes de cartas. Quinhentas moedas. Doze novos heróis. Mais um visual. Maestria. Sete novos heróis. Baú. Legal, legal. Receber. Então você tem que jogar todo dia para ganhar as recompensas. Isso é interessante também. A era do intelecto. Ah, é. Uma nova heroína. Ok. Boas lindas ao Coragon. Ele é um MOBA. Como você se classifica no gênero? Eu joguei bastante Dota o primeiro, não o segundo. Joguei bastante League of Legends também. E joguei um pouco de Smite. Compreendo bem as regras. Jogar uma plástica completa. Contra a Reinicidade Oficial. Ok. Óbvio que tem uma loja. Pronto. Depois de a gente tá molhada na loja é melhor. Que peleada? Ah, eu e mais um monte de bot. Ok. Então cada cara vamos selecionar um, tem um certo tempo para cada um escolher, as posições para jogar, status do turno, ela, formações Ah, aqui tem as cores e as skins Ah, essa skin é legal Aqui nós temos uma mina Nosso E da reforça para os aliados Nosso E a gente vai descobrir só na hora Deve ter jogado com o mesmo puxar que eu tinha jogado antes Não precisa saber E volta para a base É o mesmo botão de todos os outros jogos Ah, que estranho A parte 1 para ativar Poção de mana Poção de vida Sentinela Contra esquerda Para aprimorar Então Essa é a minha rota principal, tem dois em cada uma das outras duas rotas Deve ter jungle também É isso O pessoal está se batendo Já Boa 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 Dança Boa Boa Da bem menos dano do que no tutorial Estou dando umas travadinhas, não sei se saiu meu computador, saiu o jogo por estar em beta não tem que recarregar Nível 3 Agora eu tenho isso aqui Não faço ideia do que faz Esse dano é desaccelerado, é basicamente o Pifter Tem até 2 aqui, tudo bem Subi de nível Faço o que é a mina E nasceu o negócio de velocidade Vamos colocar aqui Tem passão de vida, usei Vamos ver Oh, porra destruída Ah, deu para ativar o E Vamos colocar mais um ponto no Q O que é a mina nele? Ah, interessante, legal É o Foi do Jayce Ah, a mana está baixa GG Para a mana Vamos ir para o portão do Jayce O Q é tipo a bomba da Tristana Ele joga LOL E agora eu tenho meu R para colocar também Será que eu consegui dar dedo aqui? Na verdade eu acho que não Na verdade eu acho que não Está dando briga aqui Ah, oh Ah 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 Vamos voltar para a base. Que mana? Equipamento, bastão forte. Poder de carta, não, passei nele com o poder de carta, é totalmente diferente. Ah, em cima tem assist, skills, etc, legal. Tá bom? Tá bom? É, meu Ush é tipo do Victor, velho. O que é isso aqui? Não sei, sumiu. Eita! Tchau, tchau. É muito difícil virar. Ai... Ah... Someone worried? Ai... O que é isso? Aqui, eu achei que fosse dar para matar, não deu tempo. Três respawns, alguma coisa de... Ah, meu spawn está ali. Nossa, que demora para... Ah, spawn? Caramba! Não sei. Ah, eu gastei meus pontos. Consegui mais coisas. O que é isso? X. O inimigo está em descanso. O inimigo está em descanso. O inimigo está em descanso. Não está em descanso. untilinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.